A cerimônia de abertura do 5º Cine de Simpósio Nacional de Educação aconteceu no TCE de Goiás, em Goiânia, na noite do dia 10 de maio. O coro infantil do Projeto Segurarte e o quinteto de metal da Polícia Militar de Goiás se apresentaram para as autoridades, gestores e educadores presentes, cantando e tocando músicas populares e o hino nacional brasileiro. Diversas autoridades prestigiaram o evento. O presidente do TCE de Goiás e da Abracom, conselheiro Joaquim de Castro. O vice-presidente executivo da Atricom, o conselheiro do TCE de Rondônia, Edilson de Souza Silva. O presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro do TCE do Ceará, Edilberto Pontes. A ministra da Educação em Exercício, Isolda Sela. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Saulo Mesquita. A secretária estadual de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, que também representou o governador Ronaldo Caiado. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Durante a cerimônia, as autoridades destacaram a importância do simpósio como um espaço para reflexão e proposição de políticas públicas que possam contribuir para a melhoria da educação no país. O Tribunal de Contas tem um papel muito relevante nesse campo. A gente tem se dedicado muito a todas as políticas públicas de saúde, saneamento, infraestrutura de uma forma geral, enfim, várias iniciativas nesse campo. Em educação, todos sabemos que é uma política pública essencial para qualquer país, qualquer sociedade, querer ir bem, querer se desenvolver, querer ser inclusiva. Então, esse caminho do Tribunal de Contas, focados na educação, caminho sem volta. Acho que a partir daí, a partir de agora, a gente vai cada vez aprofundar mais essa interação, conhecendo o setor de educação, que a gente não pode ter uma interação superficial, né? Quando o Tribunal fizer uma avaliação, a avaliação tem que ser útil, pode ser aquela avaliação superficial. E para avaliar bem, a gente se reconhecer muito bem o setor. Um simpósio como esse, esse Simpósio Nacional de Educação, que é a quinta edição já, a interação com as universidades, conhecer os setores, conhecer os dados, conhecer as principais pesquisas. Enfim, se apropriar que isso entre no sangue, na alma das instituições dos Tribunais de Contas. Com isso, a gente vai conseguir, de fato, ter uma contribuição relevante. Esse diálogo em todas as esferas da federação, com participantes de todos os estados, é muito importante para a gente fazer uma troca de experiências, que é totalmente salutar para quem quer aprimorar a educação no Brasil. É uma oportunidade ímpar que os Tribunais de Contas têm para discutir a educação, discutir a eficiência e eficácia das políticas públicas voltadas para a educação. Nós só vamos ter uma qualidade de vida melhor se investiremos na educação, principalmente na educação fundamental, como a própria ministra ressaltou aqui neste evento. Então, quero cumprimentar, agradecer muito ao TCE de Goiás, a parceria que nós estamos fazendo e a todos aqueles que estão participando, principalmente pelo TCM, o Conselho Fabrício Mota, que é quem está ajudando a organizar a parte acadêmica. E aos nossos servidores também, que estão participando efetivamente, desde a organização até a participação no evento. Então, isso demonstra uma união e uma firmeza de propósitos. A ministra da Educação em Exercício, Isolda Sela, apresentou um panorama da educação no país e demonstrou que apenas 5% dos estudantes concluem a educação básica com aprendizagem adequada. Isolda Sela, que é ex-governadora do Ceará e atual secretária executiva do Ministério da Educação, afirmou que investir em educação impacta positivamente na qualidade de vida dos alunos e suas famílias. Segundo ela, o grande desafio é a aprendizagem como um todo. O grande desafio é a aprendizagem, é a aprendizagem, entre elas a da alfabetização, porque é necessário uma ação muito coordenada, é necessária a melhoria da gestão. Não adianta ter, por exemplo, o melhor material pedagógico se você tem uma gestão que permite que os dias letivos não sejam cumpridos, que a frequência das crianças não é acompanhada, que acontecem os dias letivos sem a presença do professor titular e outras coisas que fragilizam de partida o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o desafio. Mas eu sempre digo, não é nada também extraordinário, é muito simples. Quando se coloca o foco, as medidas, a preparação para isso, nós somos capazes de dar conta com a potência que nós temos aqui no Brasil. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.